Olá, muito boa noite para você que acompanha a Plena TV. Estamos aqui nas instalações dos Institutos Superiores de Ensino do Senza, o Easy Senza, com muita alegria, para divulgar a oitava edição do Congresso Internacional do Conhecimento Científico. A partir de agora, você vai saber um pouco da programação, dos grandes nomes que vão dividir seus conhecimentos com os inscritos e detalhes da cerimônia de abertura e de outras tantas inovações que o Easy Senza traz nessa oitava edição desse evento de projeção internacional que é tão importante para a comunidade acadêmica e, por que não dizer, para toda a campus. Continue com a gente porque a nossa edição de hoje começa agora. Nós estamos aqui na Agência de Inovação do Easy Senza. A Rafaela Landim é a primeira das nossas entrevistadas. Ela, junto com seus companheiros, vai nos falar um pouco dos detalhes desse evento tão importante, tão esperado pela comunidade acadêmica e, por que não dizer, por toda a comunidade de campus, que já sabe de sua importância, dos grandes nomes que esse evento traz para o município e de como isso agrega para o município e, principalmente, para a sua comunidade acadêmica. Não é, Rafaela? É verdade, Antônio. É um prazer receber você aqui na agência. E hoje, esse convite para a gente falar um pouco do SIC, fazer e estender esse convite a todos da comunidade de campus, porque realmente é um evento muito grandioso e a gente espera todo mundo aqui conosco. Esse ano, na oitava edição do Congresso, um congresso totalmente presencial, que a gente está trazendo palestrantes do mundo inteiro e de várias regiões do Brasil também, a gente tem a oportunidade de explorar um tema que é um tema superimportante, Fronteiras da Inovação, Conectando Ciência, Tecnologia e Sociedade. É um tema bem amplo, né? E, para explorar esse tema, todos os nossos cursos de graduação montaram uma programação específica para que convergisse nesse tema amplo, que é a inovação. A gente vai ter quatro dias de evento, começa numa segunda-feira, totalmente voltado para pesquisa e ciência, e na terça-feira é a nossa abertura oficial. Essa abertura tem dois grandes nomes, que é o Gui Rangel, é um futurista, ele fala sobre o futuro, sobre educação, sobre o novo comportamento da sociedade frente a essa inovação, e temos também o Flávio Canto, que é um medalhista olímpico, judoca. Ano de Olimpíadas, né, ele que tantas alegrias trouxe para o Brasil. Exatamente, que estava lá agora em Paris, vai estar aqui compartilhando conosco a sua história, motivando todos que estiverem aqui conosco, falando um pouco sobre o caminho, sobre o percurso, e sobre as motivações para todas as pessoas que se envolvem com a educação, para conquistar novos espaços, na nova realidade que a gente vive, em um mundo cheio de novos desafios. A gente montou e elaborou um congresso totalmente inovador, a gente vai ter aqui na nossa instituição um espaço para estande, então esse espaço muitas empresas vão vir, e o acadêmico, o profissional do mercado vai ter contato com essas empresas, a gente vai ter também uma área de convivência, alimentação com food trucks, então vai ter essa oportunidade também de estar ali encontrando pessoas, né, um espaço voltado para a apresentação dos banners, que é uma quadra nossa, que a gente vai estar colocando todos esses trabalhos feitos pelos nossos alunos, e feitos também por alunos de outras universidades, que vão estar aqui conosco. É um evento muito planejado, desde o início do ano a gente começa a desenvolver, e agora a gente já está na reta final com essa implementação, são muitos desafios, mas a gente está torcendo aí para que toda a comunidade esteja conosco e que seja um sucesso. Agora, o último presencial, de fato, foi o de 2018, e nós estávamos aqui registrando, cobrindo essa cerimônia de abertura, é muito bonita, muito esperada, e você me falou que quem quiser pode adquirir o convite. Exatamente, a gente vai estar lançando hoje a venda unitária para o dia 17, Então, quem quiser estar conosco aqui no dia da abertura oficial, tem a oportunidade de entrar no site, posso falar o site? 8sic.isicensa.edu.br e garantir a sua vaga. Olha, vale a pena, porque é uma oportunidade muito interessante até para quem, por exemplo, está no ensino médio, ou já concluiu e tem vontade de ingressar em um dos cursos aqui da instituição, tem a vontade da descoberta do universo acadêmico, é uma ótima janela. E para a população, de uma forma geral, às vezes a pessoa deixou já a academia há muito tempo, tem sua profissão, quer vir com a família, é uma oportunidade, porque é um evento muito bonito. Então, casa de portas abertas para receber a comunidade, o site é o caminho. Então, para você adquirir o seu convite e estar aqui, e para quem vai participar, a gente deseja sorte, boas apresentações, bom proveito das palestras, de tudo aquilo que os nossos grandes mestres vão trazer. Exatamente, Antônio. A gente está nessa espera de 16 a 19 de setembro, esperamos todos vocês aqui conosco. Muito obrigada. Nas sete edições anteriores, a gente soma mais de 13 mil congressistas, mais de 400 palestrantes. Como até estávamos conversando anteriormente, a última edição foi online, e a gente agora está comemorando a oitava edição presencial aqui no Easy Senza. Então, é um evento internacional, porque a gente traz palestrantes de diversos países. Então, a gente tem 10 palestrantes internacionais, que eles vêm dos Estados Unidos, Canadá, países da Europa, aqui da América do Sul também. Então, tudo isso acontece aqui, nas instalações da instituição. Então, por isso que é um evento realmente presencial. E, além das palestras internacionais, a gente tem atividades que vão desde minicurso, visitas técnicas, mesas redondas, painéis, apresentações. Então, a gente tem atividade para todos os públicos, para nossos alunos, que são o nosso público-alvo, para alunos de outras instituições, para profissionais que já estão no mercado e querem se desenvolver e querem ter conhecimento com pessoas que são referência. A gente convida pessoas que são referência nos seus temas para trazer essa discussão aqui para a gente. E aí, um grande objetivo do evento é trazer o mundo aqui para a nossa região. Então, por isso que a gente é um lema de trazer palestrantes que realmente são de renome para estarem aqui conversando temas importantes e que, de alguma maneira, a gente consiga traçar soluções para os problemas que a gente tem aí na sociedade. Nessa edição do SIC, nós abrimos a oportunidade para quem quisesse também apresentar artigos científicos. Então, além dos resumos que já são tradicionais em qualquer tipo de congresso, a gente também abriu essa oportunidade. É importante lembrar que o prazo para a submissão dos resumos ele encerrou em 19 de agosto. Então, quem não aproveitou essa oportunidade, infelizmente, só daqui a três anos. Anualmente, nós temos os nossos eventos de pesquisa que são exclusivos para os alunos do ISICENSA. Mas, de três em três anos, a gente celebra o conhecimento abrindo essa oportunidade para toda a comunidade científica. Então, estamos muito felizes porque recebemos mais de 180 trabalhos que serão apresentados não só pelos nossos alunos, mas por toda a comunidade acadêmica e estamos também muito ansiosos por esse momento. Além disso, teremos a participação de avaliadores externos que vão avaliar esses trabalhos e, no final desse processo, nós iremos premiar aqueles que serão considerados os melhores com um certificado de melhor apresentação no oitavo SIC. É isso, informações divulgadas. É só se programar para acompanhar esse evento tão importante, principalmente a cerimônia de abertura. Bom, desse espaço bonito, antes de encerrarmos o nosso primeiro bloco, eu não posso deixar de falar das janelas do Grupo Folha de Comunicação, começando pelo Jornal Folha da Manhã, que há 46 anos mostra que a diferença está na qualidade, circulando toda quarta e todo sábado bem cedinho nas bancas e também nas casas de seus assinantes com cultura, esporte e, principalmente, política, já que estamos em âmbito de eleições e a tradição da Folha, essa plenitude dos cenários, da cobertura dos cenários de disputa para vereador e prefeito de campos e de todas as cidades aqui da região. Temos a Folha FM 98,3, que combina música e informação da melhor forma possível, não é mesmo? Aquele repertório que você gosta de ouvir em casa, no carro. Temos a Plena TV, em que estamos, com muita alegria, 21 anos no ar. É o canal mais antigo de TV a cabo do nosso município. E, por fim, a janela digital, que é o portal folha1.com.br. Está aqui o QR Code para você acessar agora e ficar muito bem informado com notícias de campos, do Brasil e do mundo, além dos melhores blogs com os assuntos mais variados. É isso, recados dados. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Tchau. Tchau.